A favorita Esse seu discurso é o mesmo de sempre Pra ganhar meu perdão tão fácil Só porque tem sorte Sabe que eu te amo No meu coração Só dá tu 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 Você tem sorte Na, na, na É que eu te amo Na, na, na Adoro o teu beijo Adoro o teu cheiro Qual é o teu segredo? Na, na, na Você tem sorte Na, na, na É que eu te amo Na, na, na Adoro o teu beijo Adoro o teu cheiro Qual é o teu segredo? Na, na, na Esse seu discurso é o mesmo de sempre Pra ganhar meu perdão Pra ganhar meu perdão Tão fácil Só porque tem sorte Sabe que eu te amo E no meu coração Só dá tu 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 Você tem sorte Na, na, na É que eu te amo Na, na, na Adoro o teu beijo Adoro o teu cheiro Qual é o teu segredo? Na, na, na Você tem sorte Na, na, na É que eu te amo Na, na, na Adoro o teu beijo Adoro o teu cheiro Qual é o teu segredo? Na, na, na Só dá tu Só dá tu Só dá tu Só dá tu O meu arco-íris é tu Meu sol é tu Meu mundo inteiro é tu O meu arco-íris é tu Meu sol é tu Meu mundo inteiro é tu Só dá 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 tu Só pra tu